A gente queria que você tivesse chegado um pouco antes, para conhecer um pouquinho da cidade, a gente fazer um rolê antes do evento, mas acabou que tu chegou já na madrugada, né? Sim, a gente veio bem tarde, teve um contatempo lá de atraso, um contato de segurança de São Paulo também, que é uma loucura, mas ainda bem certo. Mas aí eu cheguei meio que em cima da hora, mas eu já fui direto para o espaço que eu queria, eu estava ansioso para conhecer, eu queria ver e tipo, me assustei na hora até porque era muito grande, eu falei, caramba, será que vai encher mesmo tudo isso? E cara, encheu mesmo, cara, eu fiquei muito feliz. E outro dia eu volto com mais tempo, mas deu para aproveitar bastante.